Olá minha gente, o dia amanheceu chuvoso aqui em Natal e eu parei aqui embaixo desse viaduto, aqui próximo ao Arena da Junas, para colocar essa capa e olha só o que eu encontrei aqui, uma família de quero-quero, dá uma olhada ali, olha aí como toda mãe, aí defendendo a cria dela, né? Tá aí, olha, eu quero olhar perto da família para proteger os filhotes. Olha só, ali a mãe, não vou me aproximar muito, olha lá o outro, ali deve ser o pai, tá ali voando ali, não pousou ainda porque ele tá me vendo aqui, olha, aí pousando aí, não vou me aproximar mais não porque de repente ele termina se espantando aí e como a gente tá ao lado de uma rodovia, pode de repente ser atropelado aí por um carro, né? E causar uma tragédia. O objetivo aqui é registrar essa natureza, né? Que é essa integração aí da natureza aí com o centro urbano e não de repente causar um acidente, tá bom? Você que viaja! Valeu! Tchau!